Eu te esqueci muito cedo Pelo tempo que passou Tal como o velho avoredo Que o vento não derrubou Tronco formado em rochedo Pedra transformada em flor E eu fui ficando sozinho No pó do caminho Me desenganando Sofrendo e chorando E mantendo o segredo Essa alianza Que me escapou dentro dos dedos Não seca aqui Outras mãos E eu me tornei o arremedo De aquilo que eu não sou Mas eu jamais retrocedo O que passou, passou Já superei Mas só eu sei O mesmo jamais eu serei Feito a madeira E o machado Inclinando Eu por fora estou cicatrizando E por dentro sangrando Afastado do medo Mas sozinho E o vento abandonou Que não teme ao vento Nem ao lenhador E o vento abandonou E o vento abandonou E o vento abandonou